Sucesso! É mais ou menos assim! Quero alguém que me queira a semana inteira De segunda a segunda-feira Sem férias, sem feriado Todo tempo grudado Sem limite pra amar Por você não vou mais chorar E o nome disso aqui é sucesso Derruba, Cavalês! Quando você se arrepender e querer voltar Juro que não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Mas eu vou assim E a sua volta vai doer em mim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Lutar meu coração Se todo fim de semana você só me engana Mais de tudo pra me deixar sofrer Mas quando é segunda-feira Você de cara lisa Vem me procurar Quero alguém que me queira a semana inteira De segunda a segunda-feira Sem férias, sem feriado Todo tempo grudado Se ele me diz pra amar Por você não vou mais chorar Tem gente que nasce pra amar E nós nascemos pra ser amadas Meus amores Com força! Vamos e que eu! Quando você se arrepender e querer voltar Eu juro que não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Eu sinto que sua volta vai doer em mim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Trancar meu coração Se todo fim de semana você só me engana Mais de tudo pra me deixar solta Mas quando é segunda-feira Você de cara lisa Vem me procurar Eu quero alguém que me queira a semana inteira De segunda a segunda-feira Sem férias, sem feriado Todo tempo grudado Sem limite pra amar Por você não vou mais chorar Arrasou! E por você não vou mais chorar Por você não vou mais chorar Por você não vou mais chorar Por você não vou mais chorar